Olá, bom dia! Hoje a Suíça amanheceu assim, falar que é só hoje. Hoje eu acordei com um caminhão de lixo e comecei a filmar, né? Tava filmando aqui porque o dia estava, o dia está muito triste, tá... A gente fala que o dia está triste quando ele está assim tão nublado, não tem sol. Mas é o normal da Suíça. E aí eu vi o caminhão, ele limpando a vasilha de lixo da casa e eu achei interessante isso. Eu nunca tinha visto, vou falar a verdade. Eles limpam, deixam limpinha. Olha, gente, a Suíça, além de segura, realmente é um país muito, muito lindo. E agora eu sei por quê. E eu acho que os caras do Brasil não fazem a mesma coisa porque é muita gente, né? Aqui tem menos pessoas, então é mais fácil. E claro que o dia segue, segue assim, um pouco triste, né? Como eu já falei. Mas a Suíça tem uma traição, outra atração. Se a gente quiser sair, tem que se agasalhar bem porque com certeza vai chover. E a vizinha aqui está falando que o dia, então, está dormindo. Para mim, o dia está lindo. Está lindo. Eu acho essa vista aqui, aqui da minha casa, muito... É uma vista muito bonita. Eu gosto, eu não canso de admirar. O meu marido, a gente fala, Luzi, a gente normalmente, quando a gente viaja, quer ver uma paisagem bonita. E a gente precisa, a gente precisa valorizar essa paisagem aqui que a gente tem bem aqui em frente à nossa casa. E ela está sempre bonita. Mesmo quando o dia está nublado, mesmo quando está chovendo, e quando está lindo, quando está nevando, as casas ficam tão bonitas. E realmente a vista é maravilhosa. E às vezes a gente esquece de valorizar isso que a gente tem aqui, mas eu aprendi. Aprendi a valorizar todos os dias que eu acordo, eu olho e agradeço a Deus, né? Por essa vista maravilhosa, por estar num país que realmente é um país seguro. A Suíça é um país seguro. As pessoas falam que é um país que é muito frio, né? As pessoas falam, não, realmente a Suíça é um país frio, mas é um país mais elegante também. Que você pode se vestir, né? De uma maneira mais elegante, cheia de casaco, pra sair. E é um país... Diz que as pessoas aqui são frias, eu não concordo. Não são. Aqui fica cada pessoa na sua. Você não se mete com eles, eles não se metem com vocês. Eles são muito educados, sempre te cumprimentam. E eu gosto. Eu gosto daqui da Suíça. E o que eu mais gosto daqui é a segurança. Aqui realmente, esse é um país... Diz que é o décimo, né? O país mais seguro do mundo. É o décimo país mais seguro do mundo. Não é que vai acontecer. Pode acontecer alguma coisa, mas... É mais difícil. Não é que vai acontecer. Vamos lá.